E um homem de 31 anos foi preso em flagrante com 141 quilos de maconha em uma caminhonete. Ele foi abordado pela polícia rodoviária em um acesso à Rosana. Os tabletes da droga foram encontrados no fundo falso da carroceria do veículo, com placas de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. A ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente.